E aí galera, é tudo ou nada, risco zero, caráter de urgência. Amigos e amigas, no dia 5 de abril foi dada a largada da campanha de financiamento coletivo Sistema de Reanimação. Na campanha Sistema de Reanimação, o público ajuda a financiar um filme. A ideia é fazer o novo documentário do Tocinho Batera, Tocinho Trio e A Pedra Guia, que trata da turnê do Tocinho Trio pelo estado de Santa Catarina. Então pessoal, a gente tem um prazo para arrecadar a grana para conseguir editar esse filme, remunerar o Tocinho, remunerar os músicos, pagar os brindes para todo mundo. Então é o seguinte, o prazo é dia 20 de maio. Caráter de urgência. 20 de maio. Parece que está longe, né? Mas agora já passou mais um segundo do tempo hábil que temos para conseguir juntar as cotas necessárias para realizar mais esse trabalho. Uma das coisas legais desse projeto é que qualquer contribuição é super bem-vinda. E quanto mais você puder contribuir, mais você vai poder receber recompensas. DVD, Sistema de Animação. CD, Tocinho Trio. Camiseta. Divulgação da sua marca. Vivência. Um dia com um Tocinho Batera, comendo um churispam e tomando uma cervejinha. Se você tem uma empresa, uma escola de música, uma fábrica de instrumentos, existem cotas para investidores como você. É um projeto tudo ou nada, então, ou seja, se a gente não conseguir chegar na nossa meta, nada vai acontecer, o projeto vai ter que voltar para a gaveta. Então a gente precisa de vocês para fazer acontecer essa parada. Acesse o site da campanha e veja como é fácil contribuir. Você escolhe qual é a quantia que você quer contribuir. Preenche seus dados. E escolhe qual é o método de pagamento. Cartão de crédito, Paypal ou até boleto bancário. E aí, galera, vamos entrar nessa van aí? Vamos fazer uma turnê pelo estado de Santa Catarina. Tocinho Trio. Olha aí, caramba. Nós estamos a 3 mil metros de altura. É mais friozinho. Mais alto do que o voador e mais baixo do que o ecoador. Liberem as crianças aqui aí, vocês. Crianças liberais. Vamos nessa. E aí, galera, vamos nessa. Entra na van. E aí? Tu vai vir? Tu vai vir, pô. Vem, pô. Vem, pô. Vem, vem. Vem, pô. Hey, everybody. How's it going? I'm going to show you how to make payments with PayPal from outside Brazil. It's very easy. So you go to the website of the campaign. And step one is to click on Quero Contribuir. I want to contribute. Step two is where you define how much you want to give. Right now the dollar is worth a lot in Brazil. So if you're donating $50, that means we get 200 reais. Remember that the value that you're writing in is in reais, not dollars. Step three is where you choose your reward. Here is where they say that you have to waive your rewards because you're an international donor. Say, for example, if you want to contribute a certain amount of money that gives you the right to a t-shirt and a DVD, the instructions will tell you that you have to waive that reward by checking a checkbox. But as I know you all, and you know me, I will certainly get those prizes to you, the rewards to you. So don't worry about that. You will get the rewards sent via mail by my mother or myself, somebody who will be going to the States and will bring the rewards to you. Step four, fill in your email and claim to be a physical person and not a company. Step five is where you choose the green link as your payment method, since you're outside of Brazil. Step six is where you put in your name, your last name, and your telephone. And then you check the box for accepting the terms and conditions. By clicking on Contribuir con Paypal, the green button, this will take you to Paypal, where you will log in and conclude the payment via your Paypal account. So, thanks a lot.